Salve, salve, galera aí do YouTube! Bom dia a todos! Eu tô com uma perelinha aqui, o Next, o Next Ultra HD. Eu queria mostrar uma situação pra vocês aí, tá? Tem muita gente com problema no Loom, né? O novo aplicativo do On Demand. Atualizou para o aplicativo Loom. E tem muita gente com dificuldade aí pra acessar o aplicativo. Eu queria mostrar uma situação aqui pra vocês, que é a seguinte, ó, galera. Pra quem tiver com problema, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a versão do meu aparelho, cadê a configurações, tá? Eu tô na última versão, tá? Que é a 1.1.76. Tá lá, ó, Next Ultra HD, certo? Telefone dando suporte aqui, então não tá pegando o aparelho aí, tá? Tá? Então, tá aí o aparelho. Quero mostrar então agora pra vocês o aplicativo, tá? O meu aqui tá funcionando perfeitamente, tá, gente? Então, é... Não recomendo pra quem está funcionando mexer no aparelho, tá? Vamos dar um exemplo aí, eu vou colocar um filme aí pra... Só pra iniciar, já vou tirar, tá? Não vou deixar o filme rodando aí, porque depois eu não consigo publicar o vídeo, tá? Vamos ver se ele vai começar o filme aí, eu já tiro. Beleza, começou, tá? Então, o filme provavelmente vai rodar de boa, vai rodar tranquilo aí, internet também... Uma internet boa ajuda bastante, tá, galera? O que acontece? Pra quem tá com problema no Loom, tá? Deixa eu sair daqui, peraí... Então, quem está com problema no Loom, pode fazer uma seguinte situação, tá? Não recomendo fazer. Eu vou mostrar aqui que depois eu sei voltar, se precisar, tá? Então, assim, ó... Pra quem quer, dá pra apagar esse Loom e voltar ao aplicativo que era antes, tá? Vamos em configurações... Tá? É... Configurações... Configurações duas vezes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó... Configurações, com o menu principal... Vai em config, tá? Config... Desce até aplicativos... Ok? Vai lá em Loom... Aí... Força parada... Ok? Desinstalar atualizações... Ok? Deseja substituir esse aplicativo pela versão de fábrica? Sim! Aí o que vai acontecer? Vai voltar pro on-demand antigo... Ok? Vou mostrar pra vocês que o Loom vai sumir lá, tá? Deixa eu voltar... Vamos lá em aplicativos... Aqui em Media Center... Ó... O Loom não está mais aqui, tá? Então, você pode usar daí o on-demand... Deixa eu dar um... Opa... Entrar... Tá aí todos os filmes iguais, tá? Caso ele pedir... Ele vai pedir pra atualizar... Daqui a pouco mais ele vai pedir se você quer atualizar para o Loom, ó... Deseja atualizar o aplicativo... Se você colocar em Sim... Ele vai voltar pro Loom... Se você deixar em Não... Ele vai continuar aí... Vamos ver se vai... Deixa eu... Pegar um filme aqui... Vamos pegar... Pode se eu ver não mesmo... Nem assisti ainda... Vamos dar um... Vamos ver se vai rodar aqui... Serve até... Pra quem quer... Atualizar... Ou reinstalar o Loom novamente... Entendeu? Ah... O Loom não está rodando... O Loom não está rodando... Apaga ele e instala de novo... Está entendendo? Porque daí o que acontece? Você apagando ele... Quando você for usar o on-demand... Ele vai pedir pra atualizar... O aplicativo novo... E você acaba reinstalando o Loom... Novamente... Tá? Caso contrário... Se não der certo... Aí... Talvez precisa fazer uma atualização via pendrive... Mas é difícil... Desse jeito aqui... Ele vai pedir pra atualizar... Se tiver conectado na rede... Tá? Meu... O meu receptor está conectado na rede... Então... Quando eu for abrir lá o aplicativo... O... O... O antigo... Tá? Vou tirar do filme... Tá, gente? É... Vou tirar aqui... Tá? Então... Quando você entrar nele... Ele... Daqui a pouco vai ver a mensagem... Pedindo pra atualizar... Tá? Quer ver? Tá? Se não for agora... Daqui a pouco ele aparece a mensagem... Pedindo pra atualizar... Ó... Atualizar... Se você quer atualizar... Você atualiza e volta pro Loom... Reinstala o Loom... Se tiver rodando o on-demand... Deixa o no on-demand... Ok, galera? Fica uma dica aí... Espero que tenha gostado... Quem gostou aí... É... Deixa o seu like... Se inscreve no canal... Tô sempre trazendo novidade aí... Assistam as propagandas... E vocês me ajudam a... A divulgar o canal aí... Muito obrigado a todos, galera... Um forte abraço... E fique com Deus... Tchau... 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 Obrigado.